Tenho acordado chorando no meio da noite Com pesadelos que fazem o sono acabar Sento na cama e fumo um roubo, cigarro E o cansaço de novo vem me derrubar Fecho os olhos e fico pensando de novo Nas coisas que não saem mais do esquecimento Sonhos, abraços e beijos Louca paixão e desejo E faço amor com você em meu pensamento Em nosso quarto vazio Existe silêncio entre nós Eu sempre acordo com frio Pensando que ouvi sua voz No quarto você não está A saudade então me enlouquece Saio pra rua e só volto Depois que amanhece Fecho os olhos e fico pensando de novo Das coisas que não saem mais do esquecimento Sonhos, abraços e beijos Sonhos, abraços e beijos Eu sempre acordo com frio Eu sempre acordo com frio Pensando que ouvi sua voz No quarto você não está No quarto você não está A saudade então me enlouquece Saio pra rua e só volto Depois que amanhece